Música Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e passa Num doce balanço a caminha do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais do poema E a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Música 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 Música